Saborear Todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo o teu chão Solta ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá bem? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse mauricinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Junto com o forro a saborear Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Desce, desce, desce sem parar Ao som do forro a saborear Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Saborear, volume trem Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele dança todo mundo vai começar a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Quando ele chega todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim E vou convidar esse mauricinho pra dançar Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Junto com o forro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Desce, desce, desce sem parar Calcinho Ao som do forro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Junto com o forro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Calcinho 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 Calcinho